Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Ricardo Neves. Hoje você me acompanha no meu passeio, um dos meus passeios que eu vou compartilhar com vocês aqui nas minhas férias pela Itália, começando aqui por Roma. Nesse passeio de hoje, vou compartilhar com vocês a minha visita a quatro basílicas papais aqui em Roma. Basílicas papais são as basílicas maiores. Então, como elas são maiores, ricas em detalhes e arte, então ele vai ser dividido aqui. A minha visita a estas basílicas papais vai ser dividida em dois episódios. As basílicas papais são a Basílica de São Pedro, a Basílica de São João Latrão, a Basílica de São Paulo Extramuros e a Basílica de Santa Maria Maior. No vídeo 1 aqui, vai ser as duas basílicas, a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo Extramuros. No vídeo 2, vai ser a Basílica de São João Latrão e Santa Maria Maior, no episódio 2. Então, bora lá para o vídeo? Vamos nessa? Partiu! Partiu! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Roma abriga mais de 900 igrejas, isso aí, sendo que dentre elas, quatro são chamadas as Basílicas Papais, elas são maiores. E essas Basílicas Papais, elas estão diretamente sob a autoridade do Papa. E as Igrejas Papais, elas recebem esse nome porque nessas quatro Igrejas Papais, no altar, possui um trono do Papa. Cada Igreja dessa Papal possui um trono do Papa. E você não paga nada para entrar nessas Igrejas Papais. Elas são gratuitas e outra coisa legal é que elas ficam próximas do metrô, então fica mais fácil você chegar para visitá-las. A Basílica de São Pedro foi construída logo acima do túmulo de São Pedro. Acredita-se que aqui São Pedro foi morto pelo Imperador Nero, bem aqui neste local. E a Basílica de São Pedro foi construída entre 1506 e 1626, onde atualmente é aqui a cidade-estado do Vaticano. O principal centro religioso da Igreja Católica merece realmente ser visitado porque é riquíssimo pelos seus inestimáveis tesouros artísticos encontrados no seu interior. Como, por exemplo, a primeira Pietá de Michelangelo. Mas vai ter um vídeo especial aqui no canal mostrando as três Pietás de Michelangelo. Então vale super a pena porque é linda e é riquíssima de tesouros artísticos. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte, não estranhem se vocês encontrarem aqui uma fila grande, porque ela anda, não é demorada, só a dica é o seguinte, traga algo para se proteger do sol. Porque às vezes você pode ficar aí um tempinho aí na fila, mas o sol intenso, então traga um boné, alguma coisa, passe o protetor solar porque você vai pegar um sol aí. E outra coisa, aqui a fila ela anda rapidinho, como eu disse, e a mesma fila é para entrar na Basílica de São Pedro. E quem quiser subir lá em cima na cúpula pode, lá dentro tem a bilheteria, o ingresso atualmente está a 10 euros, você pode subir, tem o elevador, a opção de elevador. Mas o elevador vai até uma determinada etapa. Depois você ainda tem 300 e, acredito eu, se eu não me engano, mais de 300 degraus para chegar assim até lá em cima na cúpula da Basílica de São Pedro. É uma vista incrível lá de cima, é realmente linda. Então está aí a dica, a fila, não se preocupem, se estiver grande anda rapidinho, mas debaixo de um sol. Então, sugiro que traga algo aí para proteger, se proteger aí do sol, um guarda-chuva, um boné, alguma coisa desse tipo. Tá legal? E nesses dois episódios aí, da minha visita, episódio 1 e 2 da minha visita aqui às Basílicas Papais, vou deixar na descrição do vídeo, maiores informações, como chegar e muito mais. E aqui a Basílica de São Pedro, ela é a maior. Agora, aqui eu vou visitar agora a segunda Basílica aqui do episódio 1 desse vídeo. Ela, a Basílica de São Paulo-Extramuros, é a segunda maior Basílica aqui de Roma. E bem na frente da Basílica de São Paulo tem esse lindo jardim aqui. E a fachada aqui da igreja é decorada por mosaicos e diante dela ficam 150 colunas distribuídas em quatro pórticos e uma estátua colossal de São Paulo. Se vocês forem reparar, quando vierem visitar aqui a igreja de São Paulo, reparem na porta de entrada, tem quatro passagens mais importantes da vida de São Paulo. E foi feita para o aniversário de 2 mil anos do Santo São Paulo. E lá dentro, debaixo do baldaquino, lá no altar, está o túmulo com os restos mortais de São Paulo. E também a corrente usada para prender São Paulo antes de sua decapitação. É a segunda Basílica, a maior, a primeira é São Pedro, e aqui é a segunda maior Basílica aqui de Roma. E lá dentro dela, vou mostrar para vocês, possui mais de 100 colunas. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE E aqui é a Basílica, agora, obviamente, estou visitando com vocês nesse vídeo 1. Agora, a Basílica aqui de São Paulo. E aqui, na Basílica de São Paulo, debaixo do baldaquino da Basílica, encontra-se o túmulo de São Paulo. E no entorno da igreja, lá em cima, vocês podem notar, em todo o entorno da igreja, tem as pinturas de todos os papas. Inclusive, a do Papa Francisco já se encontra aqui, nessa pintura. É uma faixa que contorna toda a igreja, tem todas as imagens de todos os papas. Como eu disse para vocês, aqui a Basílica de São Paulo é a segunda maior, a primeira grande Basílica, é a própria Basílica de São Pedro. Mas essa daqui também, e olha só o detalhe do teto. Tem sua beleza o teto todo folheado a ouro. E esse foi o meu passeio de hoje. Você me acompanhou aí, no começo, no início do meu passeio aqui, para conhecer as quatro Basílicas Papais aqui de Roma. O primeiro vídeo de hoje, o primeiro episódio, foi a visita lá à Basílica de São Pedro. E hoje aqui, a visita à Basílica de São Paulo, Extramuros, aqui em Roma. Eu espero que você tenha curtido aí o vídeo de hoje. Se curtiu aí, deixa logo o seu joinha. Se inscreva no canal, que é importantíssimo para o crescimento aqui do canal. E ative aí as notificações para você ficar sempre aí por dentro dos novos vídeos aqui do canal, tá legal? Então até o próximo vídeo. Até o próximo passeio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.